Dizem-nos que a linha azul representa o gráfico da função f. Considerando apenas os pontos assinalados, indica aquele ou aqueles onde este produto é igual a zero e este quociente tem o maior valor. Olhando para a primeira, se temos um produto que é igual a zero, isso indica-nos que pelo menos um destes fatores terá de ser igual a zero. Se olharmos primeiramente aqui para a função f de x, a linha azul corresponde à nossa função f de x, será que temos algum valor de x para o qual a função é igual a zero? A função começa aqui por ser decrescente, mas sempre positiva, começa a crescer e mantém-se positiva, a determinada altura volta a decrescer e é igual a zero aqui. Mas este não é um dos pontos que estão aqui assinalados e designados por estas letras. Portanto, não será a função f de x a dar-nos este produto igual a zero. Vamos então agora pensar na derivada de f. E o que é que a derivada de f representa? A derivada da função num dado x representa o declive de uma reta tangente ao gráfico de f nesse valor de x. Por exemplo, se pensarmos no ponto a, estamos em x igual a zero. Quando será a derivada de f em x igual a zero? Vai corresponder ao declive da reta tangente ao gráfico de f em x igual a zero. Vai corresponder ao declive de uma reta mais ou menos assim. E, portanto, corresponderá a uma derivada negativa, já que o declive desta reta é negativo. Da mesma forma, se pensarmos, por exemplo, neste ponto C, temos uma abscissa de 4 e, quando x é igual a 4, a derivada da função irá corresponder ao declive da reta tangente ao gráfico de f no ponto C. Temos, portanto, uma reta de declive positivo e vamos assim ter também uma derivada em x igual a 4 que será positiva. Então, se olharmos para os vários pontos que temos aqui assinalados, de A a F, onde é que vamos encontrar uma tangente cujo declive seja igual a zero? Lembrem-se que, para termos uma reta de declive igual a zero, estamos a falar de uma reta horizontal. E em qual destes pontos é que podemos ter uma reta tangente ao gráfico que seja horizontal? Olhando aqui para o gráfico, diria que a única possibilidade será aqui no ponto B. Pela observação do gráfico, parece que a reta tangente ao gráfico que passa neste ponto B será efetivamente horizontal, logo, de declive igual a zero. E, portanto, diria que será na abscissa do ponto B, portanto, quando x é igual a 2, que vamos encontrar uma derivada que é igual a zero e que vai anular este produto. Vamos, então, indicar aqui B como a nossa resposta para esta primeira questão. E agora, para a segunda parte, temos aqui algo mais estranho. Temos aqui um quociente, f de x menos 6 sobre x, e queremos saber para qual destes pontos é que este quociente terá o maior valor. Isto pode parecer estranho, mas lembrem-se que estamos a falar de derivadas e que as derivadas estão relacionadas com o declive de retas. E isto, parece, tem alguma semelhança com o cálculo que habitualmente fazemos para determinar o declive de uma reta. Reparem que podemos considerar que temos um f de x menos um 6, que está sobre um x menos, não tem cá nada escrito, podemos dizer que será x menos zero. Podemos, portanto, considerar que o que temos aqui é a variação de y entre um f de x qualquer e um 6 e a variação em x entre um x, que corresponde ao tal f de x, e zero, porque não está aqui nada escrito. E, nesse caso, estamos a dizer que o que aqui temos corresponde ao declive da reta que passa pelos pontos 0,6 e x f de x. Vamos, então, escrever que passa pelos pontos x, f de x e pelo ponto 0,6. Então, vamos ver onde fica este ponto 0,6. Quando x é igual a zero, o y é igual a 6. Estamos aqui. O ponto 0,6 corresponde ao ponto A. E, se 0,6 é o ponto A, então, este 6 corresponde a f de 0. Este ponto corresponde a A. Então, o que queremos é encontrar a reta que passa por A, que passa aqui pelo ponto A, e que passa também por um destes outros pontos que aqui temos e que terá o maior declive entre todas as retas que podemos traçar entre A e estes outros pontos. Então, vamos ver que retas resultam daqui. Se considerarmos a reta que passa por A e B, será uma reta de declive negativo. Lembrem-se que o nosso objetivo é descobrir a que tem o maior valor para esse declive. Se considerarmos agora a reta que passa pelo ponto A e pelo ponto C, continuamos a ter uma reta de declive negativo, mas já será um valor superior ao do declive para a reta que passa pelos pontos A e B. Agora, se pensarmos na reta que passa pelo ponto A e pelo ponto D, vamos ter uma reta ainda de declive negativo, mas já de um valor ainda superior ao das outras duas. Se pensarmos na reta que passa pelo ponto A e pelo ponto E, vamos ter esta reta. Pelo ponto A e pelo ponto F, esta reta. Portanto, todas elas retas de declive negativo. Mas em qual delas vamos encontrar um declive com um valor superior? Em qual delas o valor do declive é maior? Olhando para as retas que aqui traçamos, aquela que aparenta ter o maior declive é aquela que fica entre os pontos A e D. Portanto, qual é o ponto onde este quociente vai ter um maior valor? Será no ponto D. No ponto D, o X é igual a 6 e o Y aparenta estar um pouco acima dos 5,5. E, portanto, isto aqui resultaria em F de 6 menos 6 a dividir por 6 a abscissa de D menos 0, que corresponde à abscissa de A. Seria este valor que corresponderia ao declive desta reta e a nossa resposta é o ponto D. e a nossa resposta é o ponto D. Vamos lá.